Hoje vamos falar de 5 curiosidades de um lateral direito que infelizmente está fora da Copa de 2018. Daniel Alves nasceu no dia 6 de maio de 1983 em Juazeiro, na Bahia. Quinto lugar, títulos. Daniel Alves é o jogador que tem mais títulos oficiais na história do futebol, um total de 42, superando as lendas Giggs e Maxwell. Quarto lugar, infância. Alves teve uma infância pobre, trabalhava junto ao seu pai na roça, para garantir o sustento da família. E também já chegou a ser figurante no filme Guerra dos Canudos, de 1997, recebendo alimentação e 10 reais por dia. Terceiro lugar, seleção. Em 2003, conquistou o Mundial Sub-20 pela seleção e foi um dos grandes destaques da equipe, sendo eleito como o terceiro melhor jogador do torneio. Segundo lugar, La Liga. Na temporada 2008 e 2009, jogando pelo Barcelona, Daniel Alves foi eleito como o melhor lateral direito da La Liga. Primeiro lugar, sensibilidade social. Quando se fala em Daniel Alves, todo mundo se lembra do caso de racismo, em que ele comeu uma banana e que foi atirado em campo. Mas sua sensibilidade social vai muito além disso. Outubro Rosa, doação de órgãos, síndrome de Down, autismo. Todas essas causas já receberam o apoio do jogador. Então galera, esse daqui foi o vídeo do Daniel Alves. Se você gostou do vídeo, clica no gostei, se inscreva no canal e deixa aí nos comentários os próximos jogadores que podemos fazer vídeo. Então é isso, falou, fui. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho